E aí rapaziada, bora pra mais um unboxing aqui no canal, desta vez eu comprei outra miniatura de Fórmula 1 Que é a Ferrari, né? Vocês conferiram no outro vídeo que eu comprei o carrinho da Mercedes Dessa vez comprei a Ferrari e veio nessa caixa de isopor, não fui taxado, paguei entre 50 e 60 reais E vamos lá então fazer um unboxing desta miniatura, vamos lá Então tá aí rapaziada, veio bem embalado, muito bacana O chinês é bem caprichoso, ele manda nessa caixa de isopor justamente pra não amassar a caixinha Então vamos tirar o carrinho e bora conferir Tá aí rapaziada, esse carrinho é muito lindo Olha só que bacana, é muito detalhado, muito legal Borago, né? A marca Borago, F1 75 Muito show Do lado da caixa tem a foto dos pilotos Tá aí pra vocês conferirem Se não me engano esse carrinho Ele é da... É do GP da Itália, mano Dá pra ver aqui na caixa E tem um selinho também da Ferrari, né? Um produto oficial E do outro lado a foto aí de outro piloto Então vamos lá Estou vendo em Borago Mais uma vez aqui mostrando pra vocês Agora vambora tirar da caixa, né? Embaixo não tem nada escrito Tudo de chinês, vamos lá Então aí rapaziada, tirei da caixinha Olha só os detalhes deste carrinho rapaziada É muito lindo mesmo, não tem o que falar, mano Tá ali a marca Santander ali Os patrocinadores É um carrinho muito legal As rodas são de borracha também É igual ao da Mercedes Rodinhas de borracha Muito legal Pra quem gosta de colecionar, né rapaziada? Quem gosta de colecionar Esse é um prato cheio, mano Eu pretendo pegar A McLaren também Que é muito lindo também A miniatura Mais uma vez aí Pra vocês olharem aí Parece que é grande, né galera? Mas não, é bem É pequeno, rapaziada Não é grande Esta miniatura Eu quando comprei pela primeira vez Eu achei Eu tomei assim um baque Porque eu achei que era grande Mas não é, mano Na foto No site Parece ser um pouquinho maior Mas não é, tá? Eu vou logo te avisando Vamos lá Olha aí Mais uma vez Eu peguei aí O carrinho Pra vocês darem uma olhada Bem bacana Muito legal A câmera está desfocando E vou pegar outros também, rapaziada Vou pegar outros Não é tão caro É barato Então dá pra você fazer uma coleçãozinha Bem bacana Agora bora fazer a comparação Do outro carrinho que eu tenho Da Mercedes Vou pegar lá Vamos lá Tá aí, então O carrinho da Mercedes, tá? Agora a comparação Mesmo tamanho 1x43 Não tem o que falar Tá bem bacana Tá bonito Muito legal Demorou Duas semanas e pouca Pra chegar Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Vou comprar outros carrinhos Pra fazer Mais um box Pra aumentar aí a minha coleção Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E tamo junto Aqui no canal Do One Gamers Valeu, rapaziada Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço